muito bem gente as apostas estão encerradas para essa luta fechamos, acabou-se temos aí 56% de apostas do Greb sem freio, temos 44% de apostas no bonde do Baldra e vamos nessa muito bem, começamos o primeiro round buff não é um buff ainda, todo mundo inteiro de boas, times organizados striker ali fazendo a primeira front o striker está indo para cima da novinha é realmente o alvo mais interessante para ele mesmo temos a embolação de porradas rolando agora o striker chega ali já os times foram para cima tivemos o primeiro engage nada feito por enquanto, todo mundo inteiro temos os dois strikers agora ali se se bloqueando, temos o Greb em cima do Ethelkron, peruca vai para cima agora a novinha chega junto Ethelkron é explodido e logo em seguida o Nordseferos vai junto o Nordseferos vai junto